Olá, meu aluno, seja bem-vindo à nossa aula de acentuação gráfica com foco na banca SEBRASP, SESP, tá legal? Antiga SESP, enfim. Eu quero dizer o seguinte, que na nossa aula de acentuação gráfica, a gente só vai trabalhar com questão da banca. Exclusivamente, não haverá uma questão nem inventada por mim, nem de outra banca. Pra que isso? Pra que você se sinta bem íntimo da banca no dia do teu concurso. Então eu quero que você arrebente na prova, pra isso tem que direcionar todo o teu foco pra banca. Concurso é isso. Em língua portuguesa não é diferente, tá legal? Então vamos seguir aí com a nossa aula. Vamos lá, resgatando alguns conceitos. Importantíssima essa parte inicial, tá legal? Tudo que eu falar vai cair na sua prova. Tudo que eu falar interessa a você para a nossa preparação. Então eu não vou falar nada além, tá? Eu vou falar o que você precisa saber, de fato. Então vamos lá. Acentuação tônica e acentuação gráfica. Qual é a lógica aqui? Quando você diz que uma palavra tem uma acentuação tônica, significa que ela possui uma sílaba tônica. Quando você fala que uma palavra possui acentuação gráfica, significa que além de possuir a sílaba tônica, ela possui um acento gráfico. Ou seja, você tem aqui o acento agudo e o acento circunflexo. Esses dois acentos gráficos. Então, por exemplo, quando você trabalha com palavras, vou botar uma palavra qualquer aqui, a palavra casa, tá? A palavra casa. A palavra casa, se eu perguntar você qual é a sílaba tônica, sílaba mais forte da palavra, você rapidamente vai dizer a palavra tem a sílaba tônica K. Beleza. Então ela possui uma acentuação tônica, mas ela não possui uma acentuação gráfica. Ela não possui nem acento agudo, nem acento circunflexo. Agora, quando eu pego a palavra lápis, por exemplo, lápis, olha aqui, você sabe que a palavra, ela possui uma sílaba tônica, então ela possui acentuação tônica e também possui o acento o que? Gráfico. Um acento agudo, no caso. Então o que a gente vai estudar? A gente vai estudar justamente o acento gráfico das palavras, mas eu tenho que preparar o ambiente para que você consiga absorver o que tem que ser para a sua prova. Pedro, eu tenho que saber o que para a minha prova? Papum, papum. É isso que eu vou falar, mas eu tenho que falar para você alguns conceitos, algumas coisinhas, alguns detalhes para que você não dê mole na prova, para que você consiga, de fato, focar naquilo que cai. Então, olha só, acentuação tônica é uma palavra qualquer que tem uma sílaba tônica e acentuação gráfica é porque a palavra, além de ter a sílaba tônica, ela recebe uma acentuação gráfica, escrita, grafada, rabiscada, o acento gráfico. Então, eu posso dizer que nem toda palavra que possui acentuação tônica possuirá acentuação gráfica, mas toda palavra que possui acentuação gráfica possuirá acentuação tônica. Por quê? Porque o acento gráfico, necessariamente, ele vai aparecer na sílaba tônica. Eu não estou dizendo que toda sílaba tônica tem acento gráfico. Eu estou dizendo que todo acento gráfico está em uma sílaba tônica. Tá legal? Então, a ideia inicial é para que você entenda que existe acentuação tônica e acentuação gráfica. E com base na acentuação tônica, você tem algumas classificações. Então, quando você trabalha com uma palavra qualquer, não importa a palavra. Imagina uma palavra com seis sílabas. Cada tracinho desse é uma sílaba. Onde que vai estar a sílaba tônica? A sílaba mais forte da palavra. A sílaba mais forte da palavra, obrigatoriamente, vai aparecer no grupinho das três últimas. As três últimas sílabas, ali é o local de possível sílaba tônica. A sílaba tônica vai estar ali. Nenhum outro lugar. Então, vamos pensar aqui. Se ela for a última sílaba tônica, se tem uma palavra com a última sílaba tônica, o nome dela é oxitona. Oxitona. Quando você tem a sílaba tônica de uma palavra mais forte, sendo a penúltima, você tem uma paroxitona. E quando você tem uma sílaba tônica sendo a antepenúltima, você tem uma paroxitona. Ou seja, são as três possíveis classificações que uma palavra pode receber em relação à posição da sílaba tônica. Então, não estou dizendo que toda palavra que tem sílaba tônica, sendo a última, vai ser acentuada graficamente. Não, não, não. Estou dizendo o seguinte. Se você tem uma palavra qualquer, com uma sílaba tônica sendo a última, o nome dela, classificação, oxitona. Existem oxitonas que não recebem acento gráfico e existem oxitonas que recebem acento gráfico. Existem paroxitonas que não recebem acento gráfico e existem paroxitonas que recebem acento gráfico. Existem paroxitonas todas acentuadas. Então, a gente vai aprender algumas jagrinhas que são fundamentais para que você consiga resolver todas as questões da banca em questão. Tá legal? Então, olha só. Vamos pensar comigo. Um exemplo. Quando você trabalha com oxitona, eu posso falar que a palavra caju, caju é uma oxitona, mas não leva acento gráfico. Mas a palavra café, ela é uma oxitona que recebe acento gráfico. A palavra casa, casa é uma paroxitona que não recebe acento gráfico. Mas a palavra lápis é uma paroxitona que recebe acento gráfico. Agora, a palavra trânsito e a palavra árvore são paroxitonas e todas, todas as paroxitonas recebem acento gráfico. Caju é oxitona porque é a última sílaba tônica. Café também. Ambas são oxitonas, mas só uma, por exemplo, recebeu acento gráfico. Casa é a penúltima, sílaba tônica. Casa, lápis, penúltima. Ambas são paroxitonas, mas nem todas recebem acento gráfico. Agora, quando eu vejo trânsito e árvore, eu tenho ambas proparoxitonas e toda proparoxitona deve ser o quê? Acentuada. Então, na verdade, quando você trabalha com isso aqui, eu estou dando um exemplo a você de oxitonas, oxitonas, de paroxitonas e de proparoxitonas. Então, quando você trabalha com isso, é uma classificação quanto à posição da sílaba tônica. Agora, existe um grupinho de palavras que não conseguiu se encaixar nas regras de acentuação gráfica quanto à posição da sílaba tônica. Por exemplo, uma palavra qualquer que tem a última sílaba tônica, ela é oxitona. Legal. E se eu pego a palavra, por exemplo, a palavra pé, a palavra pé, tá? Peguei a palavra pé. Você sabe que a palavra pé recebe acento gráfico. Legal. Recebe acento gráfico. Então, ela tem a sílaba tônica. Aí, a pessoa começou a pensar assim, pô, eu vou, tem que ter uma justificativa para o acento gráfico. Tem, tem que ter. Então, na verdade, não existe palavra com acento gráfico sem uma justificativa, sem uma regra. E é justamente aí que a banca pega. Ela quer saber a regra. Se a palavra é acentuada pela mesma regra que a outra. Se a palavra recebe acenta por regra diferente da outra. Eu tenho que saber a regra. Quais regras eu tenho que saber? Vou falar tudo o que você tem que saber. Agora, é o seguinte. Você tem que entender que esta palavra pé, ela não consegue, por definição, ser enquadrada no grupinho das oxítonas. Nem das paroxítonas, nem da proparoxítona. Aí, o cara vai pensar, não, pô, pode. É a última sílaba tônica. Não. Quando você tem uma oxítona, significa que a última sílaba é uma tônica. Só que, para ter uma última, eu tenho que ter no mínimo duas. Não faz sentido você falar em último sendo sozinho. Então, esta palavrinha aqui e muitas outras que surgiram na nossa aula de acentuação gráfica, elas vão entrar em uma classificação que não tem nada a ver com posição da sílaba tônica. Simplesmente, elas vão ser chamadas de monossílabas. Monossílaba. Ela entra no grupinho da monossílaba. Monossílaba tônica. O que é isso? Significa que é uma monossílaba que tem uma sílaba tônica. Mas eu já sabia. Porque, se tem uma acentuação gráfica, necessariamente tem uma acentuação tônica. Então, a gente já viu algumas coisinhas. Primeiro que, acentuação tônica é uma coisa, acentuação gráfica é outra. O que mais aparece na minha prova? 99,9%. Acentuação gráfica. E o que é da acentuação gráfica? Regras. Que regras? Eu vou falar. Mas, para saber, eu tenho que saber que as regras, muitas, estão vinculadas a isso aqui. A classificação quanto à posição da sílaba tônica. Eu tenho três possíveis. Oxítona, quando a última for a tônica. Paroxítona, quando a penúltima for. E proparoxítona, quando a antepenúltima for. E ainda tem uma que não entra no grupinho das sílabas tônicas ali, chamada de monossílaba tônica. Ou seja, é uma palavra que tem uma sílaba só e essa sílaba é uma sílaba tônica. Tá legal? E a gente vai entender que existem palavras acentuadas e não acentuadas com uma sílaba. Por exemplo, você tem aqui uma palavra, eu posso botar aqui outra, uma palavra, se. Aqui, ó. Se. Se. Ela é uma monossílaba tônica. Tá? Inclusive, é um pronome oblíquo tônico. Tá? Então, ela tem uma sílaba tônica. Mas tem um acento gráfico? Não. Mas ela é uma monossílaba tônica. Tá legal? Então, quando você trabalha com monossílabo, discílabo, trissílabo, policílabo, isso é outra guerra. É quantidade de sílabas. Não tem nada a ver com a acentuação gráfica. Mas por que que ela entra no grupinho da acentuação gráfica? Porque você tem palavras com uma sílaba só e essas palavras não se enquadram nem no grupinho das oxítonas, nem das paroxítonas, nem da proparoxítona. Então, como é que a gente faz? A gente cria. Então, a gramática criou monossílabo. Então, existe uma regra chamada regra das monossílabas que são acentuadas graficamente. Existe uma outra regra das oxítonas que são acentuadas graficamente. Existe uma outra regra das paroxítonas que são acentuadas graficamente. Na verdade, duas regras aí. E existe uma outra regra das proparoxítonas que diz que toda proparoxítona deve receber acento gráfico. Então, beleza. A ideia geral está aí. Vamos continuar mais um pouquinho. Vamos entender o que é vogal e o que é uma semivogal, o que é um ditongo, tritongo e um hiato. Por quê? Porque existe uma regra que está vinculada a hiato. Existe uma outra regra que está vinculada a ditongo, a tritongo. Eu tenho que saber o que é vogal e o que é semivogal. Tem que saber isso. Vamos pensar assim. Sílaba. Vamos separar a sílaba de tudo o que tem aqui. Separando a sílaba de casa. Vou separar a caneta vermelha. Casa eu separo assim, Pedro. Casa. Vou separar a sílaba de pai. Pai. Vou separar a sílaba de mãe. Mãe. Vou separar a sílaba de secretária. Se-cre-ta. Aí você tem muita dúvida, né? Pô. O finalzinho é junto ou separado. Em regra é junto. Por quê? Quando tem um acento na sílaba anterior, o finalzinho é junto. Então é se-cre-ta-ria. Riá é junto. E Cê-cre-ta-ri-á. E Paraguai? Pa-ra-guai. Saguão. Sá-guão. Então nós temos aí separação sílaba. Pô, Pedro, caramba, hein? Aula do maternal. Para de bobeira. Estou aqui para fazer você passar na prova. Tem que resgatar alguns conceitos, preencher algumas lacunas. É o que você arrebente no dia. Eu tenho que resolver uma questão em segundos. É isso aí. Então, olha só. Sílaba tônica da palavra casa. K. Sílaba tônica da palavra pai. Pai da palavra mãe. Mãe só tem uma sílaba, né? Tá. Mas vamos pensar aqui. Dentro de cada sílaba, a minha questão agora é se eu tenho vogal, semivogal, como é que funciona isso? Vamos pensar assim. Uma sílaba na língua portuguesa, ela só pode ter uma vogal. Em se tratando de vogal, claro, ela pode ter consoante também, mas ela tem que ter uma vogal. Pedro, eu posso ter duas vogais? Não. Posso ter três vogais? Não. Eu posso não ter vogal? Não. Você tem que ter exatamente uma vogal em se tratando de vogal. Então, vamos pensar. K é uma sílaba e o A é o quê? Vogal. Zá é outra sílaba. Então, o A vai ser o quê? Vogal. Então, aqui eu tenho duas vogais, porque eu tenho duas sílabas. Beleza. Até aí tudo bem. E se eu tivesse uma palavra com 500 sílabas? Com certeza eu teria 500 vogais. Ponto final. Cada sílaba tem que ter uma vogal. Pedro, mas a palavra pai, ela possui duas vogais. Não. Ela só pode ter uma vogal, porque ela é uma sílaba só. Se só tem uma sílaba aqui, ó, pai, isso aqui é uma sílaba só. Quantas sílabas eu tenho dentro, quantas vogais eu tenho dentro de uma sílaba? Uma vogal. Aí eu vou ter que definir qual vai ser a vogal. A ou I. A vogal é a mais forte da palavra. Você fala pai ou você fala pai? Pai. Ah, então já defini. A vai ser a vogal. E o I? I tem som de vogal, parece com vogal. Eu aprendi sendo vogal, mas ali, naquela sílaba, já existe uma vogal, que é a mais forte. Então, I vai ser chamado de semivogal. Então, na verdade, quando você trabalha com vogal e semivogal, faz todo sentido. Você vai ter aí um ditongo. Quando você trabalha com vogal e semivogal, faz todo sentido chamar isso de ditongo, porque o ditongo, ele pode ser um ditongo crescente ou decrescente. Como é que seria se você tivesse um, dois, três? Isso é uma ordem crescente. Três, dois, um. Uma ordem decrescente. Agora, um, 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 você não falaria em ordem crescente e decrescente porque são iguais. Como é que um ditongo, ele pode ser crescente ou decrescente, na língua portuguesa, sendo vogal com vogal? Se são elementos iguais, não faz sentido você chamar de crescente e decrescente. Na verdade, o ditongo é vogal com semivogal ou, nesta ordem aqui, semivogal com vogal. Pô, Pedro, então, como é que funciona? Ué, se você tem vogal com semivogal, você tem um ditongo decrescente, que é da mais forte para a mais fraca. Se você tem da semivogal para vogal, você tem um ditongo crescente, que é da mais fraca para a mais forte. Então, na verdade, toda a lógica, eu não estou aqui para te dar aula de fonema, nem o seu edital está. Mas, quando você encontrar uma palavra que é acentuada porque faz parte de uma parópsítona que termina em ditongo, eu tenho que saber o que é um ditongo. Ah, a regra de acentuação gráfica mudou. Regra do ditongo aberto cai na sua prova. A regra do hiato cai na sua prova. Então, a gente tem que saber. Por isso, eu estou colocando aí esse beabá para que você fique aí firme na base. Depois vem o filé mignon. Só que é o feijão com arroz. Vamos dizer assim. Filé mignon, você acerta a questão. Olha só. Palavra mãe. Mãe, qual é a vogal? Primeiro eu tenho uma vogal só. Mas qual é a vogal? A mais forte. Então, A vai ser vogal. O E vai ser o quê? Semivogal. O que eu tenho aqui? Secretária. Vogal. Vogal. Se tem uma sílaba, tem vogal. Uma vogal. E aqui? Uma vogal só. Secretária. Essa aqui é a mais forte. Essa aqui é a mais fraca. Então, eu tenho semivogal com vogal. Aqui. Secretaria. Vogal. 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 E vogal. Paraguai. Vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal. E aqui? Tem três vogais? Não. Só posso ter uma. Guai. Guai. A vogal é o A. Então, o restante é o quê? Semivogal. 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 De boa. Tranquilo. Outra. Saguão. Vogal. Guão. Opa. A vogal é a mais forte. E as demais são o quê? Semivogais. Então, na verdade, eu já fiz a diferença entre vogal e semivogal para você. Dentro de uma sílaba, eu só posso ter uma vogal. E o restante vai ser chamado de semivogal. Aí, diante disso, eu tenho ditongo, tritongo e hiato. O que que seria um ditongo? Ditongo, ditongo, ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal. Tritongo é uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Hiato. Eu tenho vogal com vogal. Claro que em sílabas separadas, porque eu não posso ter um hiato sendo vogal com vogal na mesma sílaba. Não faz sentido. Vogal com vogal só pode ser em sílaba separada. Vogal com semivogal na mesma sílaba. Semivogal, vogal, semivogal na mesma sílaba. Então, você começa, a língua portuguesa começa a fazer sentido. Beleza. Então, olha só. O que que eu tenho aqui? Vogal com semivogal. Ah, vogal com semivogal? Ditongo. 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 E aqui? Vogal com semivogal. Opa. Ditongo. Ditongo. Mas esse ditongo aqui é um ditongo decrescente. Decrescente. Tá? E aqui é um ditongo decrescente também. Aqui do lado. decrescente. Decrescente. E aqui? Semivogal com vogal. Opa. Ditongo crescente. E aqui? Eu tenho um e ato. Vogal com vogal. E aqui? Eu tenho um tritongo. E aqui? Eu também tenho um tritongo. Então, sabendo disso, essa linha de frente aí, vamos agora às regras de acentuação gráfica. De fato. Então, vamos lá. Regras gerais de acentuação gráfica. Pedro, cai tudo isso na minha prova? Mais um pouquinho. Isso? Mais um pouquinho. Eu tenho que saber. Tá legal? Então, vamos lá. Monossílabas. Pô, já sei. Se a acentuação gráfica é o tema, eu já sei que tudo que está aqui está vinculado à sílaba tônica também. Porque toda acentuação gráfica está vinculada a uma acentuação tônica. Beleza. Gráfica é agudo ou circunflexo. Então, eu tenho esses dois acentos gráficos na língua portuguesa. Beleza. Monossílabas. Quando que uma monossílaba vai ser acentuada? Quando terminar. A terminação da palavra é importante para a gente agora. Quando terminar ali. A seguido ou não de S. E seguido ou não de S. Ou O seguido ou não de S. por exemplo, vou colocar aqui uma palavra. A palavra pé. A palavra pé é um monossílabo monossílabo tônico, claro, que termina em E. Opa, terminou em E. Então, acento gráfico para ela. Agora, como eu coloquei? Se eu coloco a palavra se. Se. É um monossílabo tônico tônico. Só que termina em I. E não entra na regra das monossílabas. Monossílabo vai ser acentuado quando terminar em A, AS, E, ES, O, AS. Pronto. Pé, monossílabo terminado em E. Lá, monossílabo terminado em A. O pó do café acabou. Pó, monossílabo terminado em O. Todas com acento. Beleza? Então, cuidado aqui. Essa não vai ter acento. Oxítonos. Oxítonos. Nós sabemos que são palavras que possuem a última sílaba tônica. A última sílaba tônica é... Mas quais que serão acentuadas graficamente? As que terminarem em A com S ou sem S. S é... Com S ou sem S. O. Com S ou sem S. Em ou Ente. Então, na verdade, vamos pensar aqui em alguns exemplos. Primeiro, a palavra café. A palavra café. A palavra café, ela leva acento. Por quê? Ué, simples. A palavra café leva acento porque ela é uma oxítona, porque ela possui a última sílaba tônica. E ela termina em E, que está na regra. Ah, então, se está na regra, beleza. Café leva acento gráfico. Agora, se eu coloco uma palavra do tipo... Vou comer aquela fruta maravilhosa. Caqui. Vou comer um caqui. A palavra caqui também é uma oxítona, só que ela termina em I. Não leva acento gráfico. Ah, beleza. Ela não leva acento gráfico. Não leva. Não entra na regra. Quando eu falo assim, ó. Uma outra palavra. Uma outra palavra. Ó. Também. Ó. Também. Qual é a sílaba tônica de também? Bem. É a sílaba mais forte. Bem. Ocítona terminada em M. Opa. Então, você tem aí uma oxítona terminada em M. Leva acento gráfico. Bem. Ah. Se eu colocar a palavra parabéns. Ó. Parabéns. Leva acento? Leva. Por quê? Porque é uma oxítona, última sílaba tônica, terminada em ENs. Opa. ENs. Está na regra. Está aí. Está na regra. Parabéns. Beleza? Show de bola. Então, você tem, por enquanto, monossílabas e oxítonas. Então, vamos lá. As oxítonas serão acentuadas quando terminarem em A-Ais, E-Es, O-Os, EN ou ENs. E a paroxítona, eu vou dividir em dois grupos. Nós vamos chamar de paroxítonas 1 e paroxítonas grupo 2. Assim que nós vamos fazer. Pedro, mas você vai acertar. Eu vou acertar na prova. Garanto a você. Está legal? Então, confira, amigo. Vamos lá. Pegando aí, como é que eu faço para saber o primeiro grupo de paroxítona? A paroxítona vai ser acentuada quando não terminar em algo que eu já decorei. Espera aí. Se ela for paroxítona e não terminar em A-Ais, em ENs, leva acento? Leva. Vou colocar aqui exemplos. Exemplos. Por exemplo, a palavra lápis. Você sabe que tem acento. Por que tem acento? Você pode dizer que ela tem acento porque é uma paroxítona. Terminada em S, tudo bem. Ou você pode simplesmente dizer que é uma paroxítona que não termina nem em A, nem AS, nem E, nem ES, nem O, nem OS, nem EN, nem ENs. Ela não termina. Poxa, então, se ela é uma paroxítona que não termina nisso, leva acento. Levou. Agora, aqui o acento. Agora, se eu pego a palavra simples, coloquei no quadro há pouco, A palavra casa, ó, casa, ela leva acento gráfico? Não. Por que que não leva? Porque ela é uma paroxítona que não termina em A, E, O, em ENs ou termina? Termina. Para entrar na regra da paroxítona 1, a palavra não pode terminar em A, E, O, em ENs. Por isso, a palavra casa não leva acento. Quer ver outra? Outra bem bacana. Cai muito também. A palavra item. Ó. A palavra item. Item. A palavra itens. Melhor. Qual é a sílaba tônica? I. Qual é a sílaba tônica? I. Ela não termina em A, E, O, em ENs ou termina? Termina. Por isso, não vai ter acento. Então, você não vai colocar acento nelas. Ponto final. Passa batido. Beleza? Então, nós temos aí uma regra da paroxítona 1. Já volto para o próximo bloco, desenvolvendo aí o restante da nossa aula de acentuação gráfica. Tá legal? Um grande beijo. Fique com Deus. E até já. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.